Link Móvel TV Lisvídeo, mande o seu vídeo pra cá de humor, o fato que aconteceu na sua comunidade. É muito fácil, mande pelo zap 91584910. Link Móvel TV Lisvídeo. Link Móvel TV Lisvídeo, estamos aqui com o nosso amigo Márcio Guimarães. Pode falar. Bom, estamos aqui hoje fazendo um trabalho de bachata, certo? Uma divulgação da bachata, que é uma dança maravilhosa, parece um pouco com a Rocha, está aqui pra movimentar o quadril, certo? Também fazemos um trabalho da Kizomba, fizemos um trabalho aqui do Zuc. E vocês que estão aí, quiserem participar do shopping, venham fazer um pouco de dança de salão. Academia Fábio Martins está aqui todos os sábados realizando o trabalho aqui pra vocês. Fiquem à vontade, estamos aqui na TV Lisvídeo. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde. E aí Eu sou o seu e o alma é amargura Eu não sei o que é o amor Não sou os copos de menta e nem a bola de cristal Que perdido a esperança Eu tiro a toaia E romance e a paz é onde está Eu amo o amor E escala em muitas montanhas Sem temor a provar a antipada Eu sei que é um dia que morar as novelas de amor Y wolver rar a seu trabalho Eu sei que é uma canção she tá me amargura Essa mala a indícia convertiu em um negocio 密amente Cada grito de la flecha me cae mal Resultando esse sujo esforo eterno Aquel que será de mora sempre termina a plantar No creio esos versos que sigo adentro O amor não deveria de existir No haja o amor que eu esteja nele Que envidia o que esteja feliz Ah, 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 ah Me huele a ver la valora Yo no sé lo que es el lugar Nosotros como se miente Y la bola de cristal Que perdido es veras De que tiro la toa El romance y la pasión es para mí No, ah, ah, ah Escalia mucho azotar Sin temor a una vela de un chico y cariño Televisión es el amor Como oi, como era o pastor de mi amor Meu amor de chão Vendo a su carne Y así me suena a canción Sueずwa de mi amor Let's go Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Os oros como são falsos e na bola de cristal Que perdido a esperança, aqui tiro na toalha O o mar sem a paixão é para mim Eu não vou morrer, não esquece de muito esmortar Sinto amor a uma avalanche e me caí Que é uma cidade de mim, que mora nas novelas de amor Que é que é que é que é que é que é a sua obra Que é 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 a sua obra A segunda é a alma do negócio Venha anunciar aqui na TV Liz Video Aqui, parada sua empresa, um grande sucesso Ligue já, 3313-0366-9158-4910 TV Liz Video, a melhor Aqui, sua empresa vai rumo ao sucesso E ativa com horas do negócio E ativa com horas do negócio E ativa com asысosas